Fala galera, aqui quem fala é o Arcanjo BR do clã Serial Killers, e faz tempo que vocês não ouviam a minha voz, ultimamente a gente tem trazido bastante listenings pra vocês aí no canal, que o público tem uma boa aceitação, gosta de escutar a galera da SK jogando, gosta de ver a galera se comunicando, as vezes consegue ver alguns spots que a gente usa, principalmente em search, e eu não tenho feito muitos vídeos assim, explicando alguma coisa, ou dando alguma notícia, ou algo assim como eu fazia mais antigamente, mas dependendo do assunto, acaba sendo inevitável fazer esse tipo de vídeo, e hoje é um desses vídeos, um desses dias, no qual eu vou estar falando, é muito feio, não é o Gerundi? No qual eu vou falar sobre o campeonato presencial da BGL, que vai rolar, na verdade são dois, primeiros teremos o pré-classificatório, é o classificatório, esse campeonato classificatório presencial também será no dia 12 e 13 de julho, então falta aí um pouco mais de um mês, vai ser no mesmo local onde vai ser o campeonato pra valer, que vai ser lá em agosto, dia 24 e 25 de agosto, primeira coisa que é importante, esse campeonato vai ser feito no Espaço Apas, esse Espaço Apas é um espaço gigantesco, eu vou deixar no link da descrição o endereço, o site, tudo certinho, quem está realizando esse evento, que não será só o campeonato da Brasil Gaming League, que é a BGL, mas quem está organizando, a primeira ideia de organizar vários campeonatos em um local foi da Batalha dos Games, A Batalha dos Games era nada mais nada menos do que uma feira de games no qual você vai lá pra jogar e competir, então você vai lá, você paga a sua entrada, os valores vão estar todos no site que eu vou deixar aí embaixo na descrição, você paga a sua entrada e pode jogar qualquer tipo de campeonato que tem lá, campeonato de TEC, campeonato de Mortal Kombat, campeonato de qualquer coisa, tem milhares, vai ter muita coisa, muita empresa, e eles iriam fazer o campeonato de Black Ops 2, e aí o Leo, o dono da BGL, ele entrou em contato com eles, conversaram, viram que era muito viável fazer esse campeonato presencial lá, e acabamos que a parte de Call of Duty vai ser a BGL que está organizando, tá? Então, obviamente que ajuda do pessoal da Batalha dos Games, tudo, né, toda a infraestrutura, mas o, em si, o, 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 o campeonato, né, vai ser organizado pela, pela própria BGL Pro, então, ah, teremos aqui, ah, no espaço vai ser gigante, ah, vocês vão ver agora uma foto do espaço, aí no, no fundo, algumas fotos do espaço, né, onde vão ser realizados os jogos de Call of Duty, tá? Ah, esse espaço é gigantesco, ah, se eu não me engano, cabe 30 ou 40 Xbox nesse espaço, fora o telão, fora toda a infraestrutura que vai ter, então, vão ser muitas equipes que vão jogar, tá? Ah, premiação está em torno de 6 mil reais, inicialmente a premiação está sendo essa, é de 6 mil reais, será dividida entre os três primeiros colocados, ah, provavelmente essa acho que é a maior, ah, premiação que já teve num campeonato brasileiro de Call of Duty, né, ah, as inscrições, ah, pra quem for jogar o campeonato de COD, vai ter um, um, os ingressos a parte, tá? Ah, a parte, né, ah, vão ser lançados provavelmente agora nessa próxima semana, agora, pro dia 11, 12, nessa semana do dia 11, 12, no site, ah, vai ser um passe de equipe, onde você paga o valor, o valor cheio pra cada equipe é de 300 reais, tá? Ah, ah, vão falar, pô, mas 300 reais é muito dinheiro, não, se a gente for pensar, ah, 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 que esse campeonato vai ter uma estrutura, ah, ah, gigantesco, o espaço APAS, é onde vai ser realizado o, o evento, ah, vocês vão estar vendo fotos do espaço em geral agora aqui, aí no, ah, no, 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 no fundo, ah, cabe 8 mil pessoas nesse espaço, no caso vão ser disponibilizados, a superlotação seria 8 mil pessoas, mas no caso vão ser disponíveis 4 mil e poucos ingressos para todos poderem ir lá, competir e tudo mais, com uma infraestrutura enorme, com incontáveis empresas, você pagando o passe do Call of Duty, se você estiver disputando o campeonato do COD, que vai comprar o passe de equipe, você vai poder participar do evento da Batalha dos Games da mesma forma. Temos uma área de refeição gigante também, a infraestrutura da área de refeição é enorme, sem precedentes. Eu fui no escritório do Batalha dos Games, conversei com o Léo da BGL, que ele também está lá no escritório da Batalha dos Games, ele que fica lá organizando essa parte, deem uma olhada nos monitores, vocês vão ver umas fotos dos monitores agora também no fundo, para ver mais ou menos, são dois tipos de monitores da Bank, monitores para games mesmo, com resposta de 2ms, então são muito precisos, estão entre os melhores monitores da atualidade para jogar. Teremos também os... tem o telão, que vai estar transmitido com as tabelas, tudo ao vivo, teremos lives, presença de incontáveis youtubers lá famosos, tá? Quem está patrocinando esse Batalha dos Games, se eu não me engano, é a TGS, a Network. No campeonato de COD, a expectativa é de 64 equipes participando, 48 na tabela aberta e 16 na tabela profissional, e agora eu vou explicar como vai se dividir isso. Como eu falei para vocês, o campeonato do dia 12 e 13 de julho é o classificatório, esse classificatório significa que quem jogar esse classificatório e não passar, não vai jogar em agosto, todos vão jogar em agosto de qualquer forma. As equipes que participarem do profissional, do profissional não, do classificatório, perdão, e ficarem entre os 16 primeiros das equipes, irão jogar no dia 24 e 25 de agosto a chave profissional. Então, nessa chave profissional, teremos 16 times, os melhores times do Brasil jogando, pela premiação de 6.000, e quem não for participar, ou quem não ficar entre os 16 primeiros no classificatório, ou não tiver como jogar o classificatório, vai poder jogar direto em agosto na tabela aberta, onde vai ter as 48 equipes abadoras, ou que acabaram não classificando, mas querem jogar. Isso serve também como incentivo para aqueles times que, pô, vou pagar 300 reais para uma equipe jogar. Se a gente for pensar, 300 reais, a equipe de competitivos são formadas por 4 players normalmente, não é? Dá 75 reais para o jogador, se você tiver uma reserva, diminui um pouco mais esse valor também. Então, no caso, vale muito a pena, não é caro, se a gente for pensar, ainda mais vai poder continuar participando do evento, você vai poder ir para todos os locais do evento, participar de outros campeonatos do evento também. Então, é algo, realmente, vale muito a pena, vale muito a pena pela grande experiência que vai ser. O espaço aqui em São Paulo, eu não sei de cabeça o endereço, tá? Eu vou deixar na descrição também com o endereço, para vocês poderem ver de direitinho. No caso, tanto a chave profissional quanto a tabela aberta serão competitivos, 4x4, Hardpoint, Capture the Flag e Search and Destroy. Na tabela aberta, na chave profissional, serão eliminação dupla com Losers Brackets, ou seja, você perde na Winners, cai para Losers, na Losers você ainda tem uma chance de vencer, e para chegar na grande final contra o grande vencedor ali da Winners. Então, não seria que você, mesmo quem for o classificatório, se a gente for pensar bem, vai jogar o classificatório, vai jogar depois, mas pelo menos duas partidas no campeonato ali em agosto. Então, você não vai estar jogando dinheiro no lixo de forma alguma. Você vai estar utilizando recursos para jogar um campeonato inédito no Brasil, ainda mais de Call of Duty, você quer ver os grandes jogadores brasileiros jogando, você quer aprender e ver como eles jogam, como eles reagem, como eles se comunicam, como eles são pessoalmente. É só na parte de interação, vamos estar tudo juntos na área do local. Vocês vão estar vendo agora aí no fundo algumas fotos que eu tirei do escritório, onde eu estava, que eu fui ontem, ontem dia 7, 7 de junho. Conheci o Gustavo, conheci o pessoal todo da organização do Batalha dos Games, junto com o Léo, que é o da BGL, que está lá também. E realmente foi uma experiência ótima, eles me explicaram, eu vi todo o mapa do evento com as empresas, eu vi as pretensões que eles têm, falando com youtubers grandes também. Então, logo logo, provavelmente vocês vão ver vídeos de youtubers grandes falando desse evento, falando do Call of Duty, não só do Call of Duty, mas também da Batalha dos Games em geral, incentivando todos irem, porque realmente vai ser, não é um evento para você ir e simplesmente ficar andando pela feira e comprando a Petrecha, comprando uns negócios e ficar só testando jogos como o Wii U e ficar 30 horas na fila para testar o Wii U e ir embora. Não, lá você está indo para participar de um campeonato, pode ser amador, pode ser profissional, com premiação ou não. Então, todos os campeonatos, pelo que eu entendi, vai ter algum tipo de premiação. Entrando no site aí da Batalha dos Games, dá uma procurada em qual campeonato você se interessa, se é por Tekken, se é por Mortal Kombat, Street Fighter, FIFA, PES. Dá uma olhada, vê qual vai ser a premiação, vê se todas são iguais às vezes. Eu não conheço muito ainda como vai ser o esquema de premiação dos Batalhas dos Games, eu estou mais focado na parte de Call of Duty, estou tentando ajudar um pouquinho na organização, na divulgação também, porque, meu, esse campeonato vai ser incrível e se a gente conseguir preencher total de vagas, até super lotar o local de equipes de COD, vai ser realmente algo surreal, assim. Então, se vocês querem conhecer as melhores equipes do Brasil, querem conhecer os jogadores dessas equipes, querem conhecer os youtubers que jogam Call of Duty, outros youtubers que vocês gostam, que são muito famosos, que são membros da TGS, por exemplo, essa é a grande oportunidade de vocês, e não só para ficar lá tudo amontoado, tudo espremido, esperando na fila, não. Lá vocês vão jogar, lá vocês vão ter área de alimentação muito grande, vão ter local para comprar coisas também do evento, então vocês vão estar lá para se divertir, passar o dia, e são dois dias somente, não vão ser muitos dias, vai ser só dia 24 e 25 de agosto no Espaço Apas. Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, vão postando nos comentários, na fanpage do SK, vou estar postando algumas novidades, sempre que tivermos algumas novidades referentes ao campeonato de Call of Duty, eu vou estar postando por lá, tá? Assim como algumas fotos, as fotos que vocês viram aí no fundo, eu vou estar postando lá aos poucos, vídeos também vou estar postando lá aos poucos. E é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei, favorito, e não se esqueçam de compartilhar, porque é muito importante, ainda mais para esse tipo de vídeo informativo, para todo mundo ficar sabendo dessa grande ideia. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e abraço! Tchau!